José Ferraz é conhecido como Almeida Júnior. Ele nasceu em Itu, São Paulo, em 8 de maio de 1950. Foi o primeiro pintor a retratar em seu trabalho o tema regionalista. Ele foi morto em 13 de novembro de 1899. A arte é uma forma de expressar sentimentos. Como a gente consegue perceber nessa pintura, que é o expressionismo, ela trabalha com emoção. O artista quer causar impacto no observador. Já a pintura abstrata, ela trabalha a imaginação, a interpretação individualizada de cada observador. E a pintura surrealista, ela já traz um pouco da ideia do que o autor quer passar. Pode ser um sonho, pode ser uma fantasia, depende do autor e do observador. Mas a gente percebe que cada obra carrega a personalidade do artista. Desde a idade da pedra, o homem demonstra a necessidade de se expressar. Por meio de desenhos, escritas, pinturas, esculturas ou outras formas. Os traçados do professor Edson começaram em 1965, com 15 anos. Ele trabalhou com grafite, carvão, bico de pena, faz artes gráficas e hoje ministra aulas de diversos tipos de artes. Hoje a arte tomou diversos rumos e hoje tem também diversas interpretações. Eu vejo como um princípio de uma evolução mesmo. Porque o desenho em si, por exemplo, é como uma base para a formação no ensino de cada aluno. Pedro começou a fazer esculturas com Durepox aos 15 anos. Antes era uma forma de absorver a ansiedade. Depois vieram as peças de cerâmica plástica e o gosto pela arte. Atualmente o principal trabalho é uma homenagem ao avô Arnaldo Barbosa, que foi prefeito da cidade de Formiga por dois mandatos na década de 70. Um trabalho que foi aperfeiçoado após concluir o curso de odontologia. Depois que eu comecei a minha graduação em odontologia, fiz um curso de prótese também, eu descobri vários instrumentos para trabalhar com minúcias, trabalhar com esculturas pequenas. Aí a partir disso eu comecei a tomar um interesse maior ainda pela arte. No momento, esse aqui é o meu avô, que foi prefeito da cidade de Formiga duas vezes, e eu estou querendo fazer uma homenagem para ele. E de acordo com a minha inspiração eu vou trabalhando nele. Ele está finalmente nos retoques, ainda tem que arrumar um pouquinho da barra aqui, da gravata, dar uns retoques atrás também. É só de acordo com o sombreado aqui que a gente vai descobrindo onde estão as irregularidades e as simetrias. É um momento íntimo de demonstrar sensações e mostrar o mundo de uma forma mais sutil e silenciosa. O artista usa diversos momentos do cotidiano para eternizar sentimentos e ações, como o Edward, que desde os 12 anos conta casos da vida por meio de exposições, como esta que traz o tema Superação. Algumas peças foram esculpidas há 20 anos. Minhas peças, a identidade que eu tenho, eu criei no longo do tempo, que eu consegui achar um perfil, ela cria mais os fatos dos acontecimentos do ser humano, momentos de fraqueza, de dor, de superação. Inclusive é o caso da minha exposição que eu estou fazendo aqui no Correio. A exposição é para todo artista prático, é um momento que ele expõe o seu sentimento, expõe as suas ideias. Então é uma coisa muito interessante, você vê o pessoal curtir os seus trabalhos. Quase faz um show de um artista no palco de... Só que o artista prático é silencioso, ele trabalha com a solidão. Então a hora que ele faz uma exposição é muito gratificante. Eduardo traduz a arte em uma simples palavra. É amor. Acho que não tem outra palavra mais bonita que o amor, não. Eu tenho muito amor no que eu faço.